Eu quero deixar de ser 23 mil jovens negros mortos. Eu quero fugir desse dinossídio negro entre os jovens que vêm ganhando força. Eu não quero só voz, eu quero ouvidos. Estão dispostos a me ouvir? Somente incentivando a participação política e cidadãs da juventude é que a gente vai ter real mudança para essa população. Enquanto os jovens, enquanto os adolescentes e as crianças não ocuparem espaço de controle social que são seus, seja o Conselho Municipal de Educação, seja o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, seja o Conselho Estadual ou o Municipal de Educação, as coisas não vão mudar. Nós usamos esse dia para chamar a atenção sobre os problemas, sobre a desigualdade, sobre a violência. Mas a partir desse ano, queremos adicionar um aspecto muito importante, que é a participação das crianças. A vinda desses jovens estudantes à nossa instituição hoje e essa integração com eles, certamente vai contribuir para que nós passemos a refletir sobre novas modalidades de atuação, saindo dos gabinetes e indo ao encontro da sociedade. Eu saio renovada em todos os aspectos, em relação à política, em relação ao quadro geral do que pode acontecer daqui para frente, em relação ao protagonismo juvenil, que foi o que a gente viu aqui hoje, sabe? A gente tendo essa voz, essa visibilidade e esse espaço para poder debater algo tão nosso, algo que a gente vive diariamente.